Para lá meu povo, agora vai, a torcida vai puxar a raio-luta Agora um trator tem fogo, tá vendo? É doido, irmão, aí É, é, irmão Dá, dá sim, ó, dá pra eles ir Dá, dá pra gente arroar o seu aí Tá ficando aí, arroar o seu aí Nossa